E aí pessoal, sejam todos os bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Jornal Nacional conta detalhes da causa do falecimento de uma atriz muito famosa. Vejam só, bem, a morte dessa atriz pegou muita gente de surpresa, ela que estava internada no hospital Copstar no Rio de Janeiro e morreu durante a madrugada dessa segunda-feira, a veterana da TV brasileira, ela atuava em telenovelas desde o fim dos anos 1970. Ao informar o falecimento dela, o hospital Copstar se solidarizou com a família e amigos da atriz. O hospital também informou que não tinha autorização da família para a divulgação de detalhes sobre a morte dela. Entre detalhes, estavam o motivo da morte. Já o Jornal Nacional não perdoou e acabou revelando. A atriz, que se chama Lilian Cabral, usou as redes sociais para contar que Mila Moreira havia sofrido um mal súbito. Mais tarde, o Jornal Nacional exibiu a reportagem sobre a morte da atriz e a ex-modelo de 75 anos. O principal telejornal da televisão brasileira reservou alguns minutos para falar sobre o falecimento dela. A atriz, Mila Moreira, que morreu aos 75 anos de idade, Ela passou mal no final de semana com sintomas de gastroenterite e teve uma parada cardíaca, disse na legenda de um vídeo publicado no perfil do Jornal Nacional. A atriz atuou em dezenas de produções da Globo ao longo de sua carreira e a última foi a novela A Lei do Amor, em 2016. A Globo também corrigiu a informação que vinha sendo divulgada que a atriz havia morrido com 72 anos. A idade certa de falecimento é de 75 anos. A reportagem do Jornal Nacional ouviu nomes como o do cantor Léo Jaime e o ator Gabus Mendes, que era uma pessoa que se plantou alegria e amizade. Disse muito emocionado. Olha aí, galerinha, deixa aí o que você acha sobre isso da família esconder e o Jornal Nacional divulgar. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.